Música Olá, seja bem-vindo ao sexto dia da nossa novena de Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Francisco chorava em prantos diante da pobreza revelada no presépio. Se havia prantos, também havia lágrimas. Ele celebrava com incrível alegria, mais do que todas as outras solenidades, o Natal do Menino Jesus, pois afirmava que era a festa das festas, em que Deus, feito um menino, pobrezinho, dependeu dos peitos humanos. Se Francisco chorava e se alegrava, era porque se inflamava profundamente por dentro e por fora, diante do Deus que se encarnou, esvaziado, carente e sem propriedade para nos salvar. Sua contemplação não era só admiração, mas era mudança de vida. Ele queria ser pobre como Deus feito pobre. Também nossos irmãos necessitados dependem de nosso dinamismo social. A exemplo de Francisco, sejamos mães, irmãos e irmãs, dos pobres e necessitados, que tanto dependem da nossa voz, da nossa profecia. A palavra de Deus nos diz, profeta Isaías, ao vê-los, ficarás radiante com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além mar, e mostrarão o poderio das suas nações. Oremos. Ó Deus de bondade, olha teu povo reunido nesta novena de Natal. Faz que como São Francisco possamos, neste tempo de preparação, abrir os nossos corações para fazer uma verdadeira memória de vosso Filho Jesus, o pobrezinho das palhas, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus te abençoe e te proteja neste tempo de preparação. Paz e bem. A Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe, o Senhor Deus te abençoe e te abençoe. Legenda Adriana Zanotto